Música O Gazeta e Manchete vai mostrar agora imagens chocantes. Ontem nós mostramos a reintegração de posse no ramal do Mineiro. Mais de 20 famílias de invasores foram obrigadas a abandonar os seus barracos. Hoje vamos mostrar como ficaram essas famílias. A nossa equipe voltou ao ramal durante a noite e encontrou crianças dormindo na beira da estrada. Desde que foram despejados desta área de terra, várias famílias não sabem o que fazer e muito menos para onde ir. A última noite dessa senhora vai ser difícil de esquecer. Eu não dormi, passei a noite. Distante a tudo que está acontecendo e em meio ao caos, essas crianças, mesmo que no chão, ainda conseguiram dormir. Às margens da estrada, os móveis que foram conquistados com muita dificuldade estão assim, expostos ao sol e à chuva. A cozinha agora é comunitária. O alimento foi garantido graças a doações que chegaram em boa hora. Então a gente está tentando se manter todo mundo unido. Vocês estão vendo a nossa situação jogada, abandonada na beira da estrada. Aqui não apareceu assistência social para perguntar se nós estamos precisando de alguma coisa. Aqui não apareceu representante de órgãos públicos nenhum. Quem jamais imaginou passar por esta situação não consegue esconder o choro. Por que você está chorando? As condições de vida, não tem onde imputar nossos filhos. É muito difícil a situação para a gente. Como eu tenho a perna quebrada, meus dois filhos estão jogados no meio da rua, não sei para onde ir. No pouco tempo que tiveram, os moradores se apressaram para retirar o que podem, principalmente a madeira. Por aqui, é impossível segurar o desabafo. Agora, derrubaram minha casa e agora minha casa e essa sombrinha foi a única coisa que me restou. E agora? Vé, aleijada e sem moradia. Isso foi o que sobrou da casa do Jeremias, que morava por aqui há quase dois anos. Como é que é chegar até aqui hoje e ver a sua casa nessas condições? O país é uma grande frustração, uma tristeza muito grande, porque a gente já vivia aqui há quase dois anos. E com esperança de que essa terra fosse negociada, que alguém tomasse alguma providência, a gente tinha que correr mais atrás, fomos no Inca. Tentemos, porque tinha várias famílias aqui já, como você está vendo, tem várias famílias tirando as coisas ainda aí, tirando madeira. E aí, nós ficamos aqui abandonados aqui nessa área. A reintegração de posse ocorreu na última terça-feira. Ao todo, a invasão Nova Conquista tem oito hectares. Trinta e seis famílias foram despejadas daqui. Uma das casas é a do seu Edilson. Nós vamos entrar aqui no que sobrou da estrutura. O seu Edilson, ele possui deficiência visual e a esposa dele também. Além disso, ela tem deficiência mental e ela acabou fugindo de tanto medo. Como é que foi isso, Edilson? Rapaz, quando chegou o pessoal aqui em Medrontano, o povo, eu estava aqui na porta da casa e o pessoal que vinha derrubar as casas falaram, você arrume logo as coisas que a gente vai derrubar as casas agora e se você não sair, a gente derruba por cima de você. Aí ela falou, para onde é que nós vamos agora, Ed? Aí eu falei, eu não sei, não tem para onde ir, mas Deus vai dar o cheio. Aí eu entrei aqui para dentro de casa, ela foi ali no banheiro, aí daí saiu com a mão na cabeça, aí já foram ver ela lá na rua, aí com um pedaço eu perguntei de um amigo meu que estava derrubando a casa dele do lado, aí eu perguntei, Juarez, para onde é que anda a Dinailson, você viu ela? Aí ele disse, rapaz, Ed, eu não vi não para onde ela foi. Sem muita expectativa pela frente, o jeito é confiar na ajuda divina por dias melhores. Não dá para confiar mais em ninguém, porque, como você está vendo, as pessoas não têm nem dói nem piedade de criança nem de ninguém, não. E aí Legenda Adriana Zanotto